Fala aí pessoal do canal, quem fala com vocês aqui é Vitor Cândido do canal Cândido N7 aqui nessa plataforma. Há um tempo atrás eu mostrei pra vocês aqui no canal o gatilho do meu Xbox colando e algumas pessoas perguntaram, pô, está acontecendo comigo a mesma coisa, você poderia fazer um vídeo, um tutorial para ajudar a comunidade a resolver esse problema? Eu falei, beleza, vou fazer esse vídeo. Mas aí sempre chega aquela pessoa meio chatinha, meio dodói, que fala assim, ah, se você usa o controle direito esse é o controle de menor uso do canal, controle de menor uso do canal. Eu uso esse aqui uma parte do tempo, só que esse cara tem uma coisa interessante que esse não tem, ele tem uma aderência aqui nessa parte. Então isso eu acho que me ajuda muito na hora da jogatina. Então esse cara aqui, por você utilizar muito, às vezes a mão já está caçoada, você fica um bom tempo jogando o Forza, seja qual for o jogo que você está jogando, eu acho que eu acabo achando mais interessante esse cara pela aderência que ele tem nessa parte aqui dele, do gatilho dele. Eu vou ficar olhando toda hora aqui pra direita pra ver se o tempo de gravação do meu celular, tá? Então eu vou estar mostrando pra vocês como fazer, é o meu controle de menor uso e veja que interessante. Esse cara que fica na sala pra visita é o cara que mais surrado, até hoje está intacta a borracha dele. Minhas filhas usam, visita usa e eu usava ele direto no canal e esse cara que é o menor tempo de uso do canal esse tempo tem menos de 100 horas de uso, bem menos que isso, porque eu tenho usado muito do Playstation tipo, porque eu curto ele nos jogos da Sony. Então acabou que eu precisei desmontar esse cara e arranjar uma solução prática pra ele. Vou mostrar pra vocês, a solução é muito simples, mas antes eu vou mostrar pra vocês o seguinte, ferramenta você precisa. Tá aparecendo pra você, cara, faz o trabalho direitinho. Tem a ferramenta, você que trabalha com informática ou só joga, quer fazer uma audição do seu controle, tem essas ferramentas aí, vende no mercado livre, tá legal? Essa chave aqui é uma chave de Xbox, ela abre só o controle do Xbox One, também tem uma outra pro Xbox. Se você for comprar esse kit aí que eu tô mostrando pra vocês aí no canal, tem vendedor no mercado livre, é só jogar lá que você vai achar isso mole mole e tem esse tipo de espátulazinha, tem gente que bota outro nome aqui, tem outro nome que esse troço usa aqui pra você abrir notebook, abrir eletrônico, desmontar monitor, né, todo aquele tipo de coisas plásticas que são fechadas na pressão, isso vai te ajudar. Então eu vou te mostrar como a borracha, isso aqui tem uma certa qualidade que essa borracha tem. esse cara aqui, tá? Não sou... Olha como é que é mais prático quando você tem a ferramenta certa, ó. Vou chegar aqui, ó, pum, já fui, ó, ó. Mole, mole, tá vendo? Só deu mole que eu esqueci de tirar a pilha antes de montar, mas, ó, já tirei aqui já, só puxar, ó, tá vendo? Já tirei, tá vendo? Papá, molezinha. Mesma coisa aqui, ó. E aqui... Não sou especialista em controle não, tá? Na minha praia não, tá? Se alguém trabalha todo dia desmontando o controle, ele fica se sentindo ofendido pela minha falta de destreza em desmontar o controle, não fique chateado comigo, tá legal? Agora, uma coisa importante, esse adesivozinho aqui, ó. Vou puxar ele aqui, tá? Puxar ele pra baixo, pra você poder ter, né, acesso a esse parafuso. Quatro parafusos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco parafusos, né, certo? Você vai usar aqui pra desmontar, usando a chave adequada. O chato desse parafuso é que tem um furinho no centro. Por isso que acaba que você é obrigado a ter uma ferramenta específica. Às vezes pode ter até um kit que... Que você olha, não, pô, é legal. Aí você fica enfiando ali e, de repente, o negócio não encaixa, não encaixa, não encaixa por nada. Aí tu já sabe por que que não tá encaixando. Tá tudo com calma, tá? Faça na sua mesa em casa com calma, sem pessoas perturbando o ambiente, sem criança alugando, correndo de lado pro outro. Você pode perder um parafuso aí, acontecer um problema. Faça tudo com calma, de preferência sozinho em casa, pra ninguém atrapalhar a sua concentração e você ter alguma dor de cabeça. Ó, abrir o controle, não fica mexendo, não. Ah, tem gente, tem mania, tem... Ah, é legal, pra que serve esse botãozinho aqui, né? Não, não faz isso não, tá legal? Só tira o que você tem que mexer, o que você tem que trabalhar. Então não fica mexendo no controle, não. Quer passar um pincel, tirar uma poeira, aproveita, a hora é essa. Mas o que acontece? O gatilho bate aqui, ó. Esse é o problema. O gatilho bate aqui. E, olha, você vê que qualidade era os primeiros controles da Microsoft, né? Até essa... Esse já é um cara recente, não é o pretão do One. Esse é o modelo já mais recente, mas ainda tinha uma borracha legal. Até hoje, cara, muito usado. Mas o controle mais usado do canal, a borracha está impecável. Esse cara aqui, menos de 50 horinhas de uso, se tanto, né? Cara, esse texto tem muito pouco uso. Eu vou desmontar e mostrar pra vocês o que eu fiz pra quebrar o galho. A borracha era infinitamente inferior. Pena que eu já joguei fora, mas a borracha comprou esse cara infinitamente inferior a essa que está aqui. Tá legal? Mas é por hora. Eu vou botar aqui do lado. Vamos tomar o tempo do vídeo. Vamos desmontar esse carinha aqui pra vocês verem. E você vai observar a gambiarra que eu inventei aqui pra poder ajudar nessa missão. Mesma coisa com esse cara aqui. Chegou. Vamos tirar as pilhas. Leva adesivoszinhos. Dá aquela recuada no adesivo pra trás aqui. e pra você arrancar tudo não. Só recuo o adesivo só pra ficar fácil de você disparacusar. Já vou tirar isso no meio antes de tirar, né? Essas capinhas plásticas que tem nele. A minha espatulazinha bonitinha. Chato que ele ia ficar filmando ao mesmo tempo. Temos que focalizar. Eu fico olhando pra câmera aqui pra ver se eu vou errar onde eu tô olhando você. Mais uma vez. Saiu. Mas já estão ficando fera já, né? Já descobriu que é molezinha de montar o controle do seu Xbox. Boca que você abre muitas vezes o mesmo controle já ficando meio fácil de abrir. Agora, tem muita manutenção no controle do Xbox que é muito mais séria. O direcional. Às vezes, quando é uma coisa de eletrônico, se você vai fazer, tenha cuidado, tá? E assim, a manutenção que ele tá fazendo aqui é a manutenção simples. Uma coisa quase que mecânica, né? É só onde o gatilho bate. Agora, se você vai mexer tudo, vai trocar o negócio é responsável pela vibração, vai trocar analógico, vai trocar a manta dos botões. Aí a coisa fica mais séria, tá? Vou fazer. Faça de forma consciente. Aqui é o que eu chamo nível básico de manutenção. E já é um pouco avançado, porque você é obrigado a ter a ferramenta certa. Não fica brincando, já falei no primeiro que eu desmontei. Mas aí, o que eu fiz aqui? Tô um mês usando ele, tá? Tô um mês usando ele. E a solução foi legal. Botei duas cabadinhas de fita isolante. Essa fita isolante boa da 3M, tá? Aquela... Deixa eu ver se eu acho minha fita isolante aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa boa. Todo profissional sabe. Sabe o que é? É um pouquinho mais cara que as fita isolantes comum, xingling. Mas não fica melando, né? Se esquentar, não tem problema. Então, vai usar uma fita isolante boa. Eu não achei uma borracha fininha o suficiente pra substituir aqui como é o caso dessa borracha original, né? Que felizmente é boa nos modelos antigos, mas nos novos modelos botaram a borrachinha muito sem graça e quando a borracha acaba, começa a colar no adesivo que colou a própria borracha. Então, essa solução que eu botei duas camadinhas de fita isolante foi pra quê? Parar com barulho. Porque se eu quisesse e tivesse nada, eu poderia colocar nada. Mas eu optei por essa opção aqui pra poder ficar macio, não ficar batendo, nem ficar, né? Na medida que as coisas fossem batendo, aqui ficasse fazendo barulho demais. Então, soluçãozinha simples, deixe que você corra atrás das ferramentas certas. Uma vez que você for montar, utilize como orientação o local dos parafusos pra ficar mais fácil a sua montagem, tá? Ó, que legal. Pode ver aqui, ó. Bom, uma coisa importante, não dá mole pros metalzinhos, pros metais da pilha, tá? Tenho certeza que colocou isso no lugar certo. Se você olhou aqui, ó. Olha que legal. Parafuso aqui, parafuso aqui. Já tá praticamente tudo na posição certa, tá legal? Então, já vou botar a parte da frente, a máscara. Tem lugar que vem isso aqui de outras cores pra você colorir, brincar. Tem modelos personalizados, você pode até trocar. Muito simples trocar. E vamos botar esses quatro parafusos de volta nos seus devidos lugares. não é. Eu falo pro pessoal, isso aqui não é roda de carro e você tem que escutar barulho quando você aperta, não. É você sentir com a sua mão que já travou, vai apertando. Tem que ver se... Pô, sentiu? Tocou? Legal. Sem fazer crack, né? Ah, não, pra ficar bem apertado. Não, não tem necessidade disso, não. Mesmo porque o controle aqui não é um motor de carro, nem roda de carro. Então, você tem que ficar apertando tudo com muita violência. Legal? Os parafusos são todos iguais. Então, não fique preocupado de você, ah, o daqui, o da direita, o de baixo, o errei, o do seno. Os cinco parafusos são idênticos. Então, você não vai ter problema quando você for montar. Pera aí, perdi o parafuso? Não, por favor, que isso? Beleza? Legal? Quatro parafusos. Os cinco parafusos colados, o adesivo que já botei na posição certa. Já vou botar a pilha aqui na posição legal. Aqui. Não certo, né, Vitinha? Aqui. Outro aqui. Vou usar o computador já. Simpanizou já. Gatilhos. Tem barulho excessivo, né? Porque se você não botar nada, cara, fica um barulho ruimzão para caramba. E você pode curtir o seu jogo aqui. Vamos puxar aqui um Forza para você observar que bacana já a fluidez do controle sem gatilho agarrando. E aí, né, galera? Uma vez que o controle está devidamente ajustado, você não tem mais o botão agarrando. Importante lembrar que esse era o botão do freio. Era o botão que mais agarrava, era o botão do freio. Então, você pode observar que era algo que realmente atrapalhava. Eu espero que você tenha gostado esse vídeo aí. Boas festas para vocês aí, se a gente não se vê de novo. Mas eu acho que ainda vou fazer um vídeo, né, antes de a gente chegar no Natal aí. Tudo de bom para vocês. Se puder ajudar o canal do Cândido, dá aquele joinha. Valoriza o nosso trabalho aí. Você que ouça o 13º, quiser fazer um Pix aí, participar, ser membro, 299, fazer um Pix aí, qualquer ajuda, está valendo. Tem o botão Valeu também, que você pode ajudar o canal com a quantia que você quiser e você soma com o crescimento do nosso trabalho. Um grande abraço para você e viu como é molezinha que você está no seu controle agora. Tem outros efeitos mais críticos. Eu já falei, mas aí já é hora de você procurar um profissional e valorizar também um profissional que também vive disso. Ajuda aí, né, galera? Um grande abraço para você e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri